Legale, he's here the me Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um dia Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo, eu virei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso preparar um dia Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um dia Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo, eu virei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso preparar um dia Eu sim vi tudo que minha mãe passou E percebi que realmente eu não sou ninguém Sofri mais essa porra que um dia salvou Aí que decidi que vou morrer por alguém Eu tô me preocupado, filho cê é preto O mundo lá fora vai querer te bater Mas cê não é o culpado, mas vai ser suspeito Faz com que essa porra só te faça crescer Fico de contato, juro eu nem sabia o que eu ia fazer Mas eu tava armado, só queria um passo Ou algum motivo pra poder me fuder Minha vida parecia um grafite de compasso E eles me criticam qualquer coisa que eu faço Prefiro uma Glock do que ter um abraço Tenta me peitar pra ver se eu não te mando Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um dia Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo, eu virei e nem cheguei no fim Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um dia Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo, eu virei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso preparar um jogo Cê tá desde o começo, eu virei e nem cheguei no fim